o sistema solar com baterias não vale a pena porque é muito caro isso se você já estudou alguma coisa sobre sistema solar já deve ter visto bastante aí rolando pela internet pessoal falando que não não compensa bateria muito caro sistema solar com bateria não vale a pena é melhor investir no sistema on grid que você não precisa de bateria bom este ano tá fazendo cinco anos que eu tô usando o meu sistema solar fora da rede naquele sistema com o chaveamento entre rede e sistema solar qual é a conclusão que eu tiro disso apesar do custo da bateria se e aí tem um grande se se você fizer um sistema bem dimensionado sim vale a pena apesar do custo das baterias vale a pena eu tenho dimensionado o meu sistema aqui em casa de um jeito que eu pago só a taxa de manutenção da concessionária que fica algo em torno de 40 a 50 reais aqui porque o meu sistema é bifásico se fosse monofásico provavelmente ficaria em torno de 20 a 30 reais mas como o meu é bifásico eu pago o equivalente a 50 quilowatts hora que a taxa mínima de manutenção da concessionária e não compensa ficar completamente fora da rede não não compensa eu sei que tem vídeos no youtube de pessoas que usam 10 20 30 40 50 baterias de chumbo no seu sistema para ficar 100% fora da rede na boa eu acho que essas pessoas devem ter uma fábrica de bateria em casa porque neste caso realmente não compensa 20 baterias 30 40 50 baterias de chumbo sabendo que essas baterias vão durar 34 anos com sorte 5 anos e depois você vai ter que jogar tudo no lixo e comprar tudo novo de novo não aí é perda de tempo o que eu tenho usado aqui na minha casa é são seis módulos de baterias de notebook cada módulo com 10 baterias de notebook o que dá algo em torno de três quilowatts hora isso é o tamanho do meu banco de baterias e o que eu tenho usado de painel solar três três painéis fotovoltaicos dois painéis de 250 e um painel de 150 eu vou colocar uma foto aqui do lado para você ver apesar de que eu acho que eu tenho a foto só de dois instalados no topo do telhado e o terceiro ele tá mais embaixo ele não aparece na foto depois eu tive que colocar ele para cima também porque tava tendo problema de sombreamento uma árvore do terreno do vizinho tava fazendo sombra no painel ali na parte de baixo eu tive que colocar ele para cima também então três painéis fotovoltaicos e um banco de bateria em torno de três quilowatts hora essa é a receita para quem consome na faixa de 200 quilowatts hora 200 quilowatts hora mês que corresponde a 80% dos usuários de energia elétrica no Brasil 80% das residências do Brasil segundo dados do IBGE 80% das casas do Brasil consomem na faixa de 200 quilowatts hora esse sistema que eu montei ele serve para isso reduzir a sua conta de luz na faixa de 80 a 90% ou seja você vai pagar só 10 a 20% do que você pagava antes de ter o sistema solar e quanto tempo demora para você ter o retorno desse investimento cinco anos quatro a cinco anos se considerar um consumo na faixa de 200 quilowatts hora você vai pagar em torno de 200 reais por mês mais ou menos 200 200 e pouco o que no ano vai dar algo em torno de 3 mil reais aproximadamente usando o sistema solar de maneira bem eficiente você pode reduzir isso para mil e poucos reais por ano então de 3 mil reais por ano você vai pagar mil e poucos reais por ano esse valor que sobra mil algo entre mil e dois mil reais é o retorno do investimento que você tá tendo ou seja em um ano eu pago os painéis fotovoltaicos que eu comprei em dois anos eu pago o controlador de carga se eu quiser comprar um bom controlador de carga na faixa de mil reais em um ano ele já está pago em três anos eu pago o inversor que no caso eu uso o inversor na faixa de 1500 watts hora em quatro anos e cinco anos eu pago o que eu gastei com as baterias daí para frente o meu gasto vai ser o que as baterias porque o painel fotovoltaico dura 20 30 anos eu não vou mais precisar investir em painel fotovoltaico o inversor se eu comprar um bom inversor um que não seja aquele mais baratinho do mercado livre se eu comprar um banho inversor ele vai dar anos e anos e anos então eu não preciso trocar o inversor então daí para frente o único custo que eu tenho é trocar as baterias a cada quatro anos aproximadamente ok então se você fizer um sistema bem ajustado bem calibrado você consegue usar a energia solar reduzindo a sua conta de luz em 90% pagando só a taxa de manutenção da concessionária e em quatro a cinco anos você tem o retorno de tudo que você investiu em equipamento e daí para frente é apenas lucro você vai ter que gastar uma parte para repor o banco de baterias porque depois de quatro anos talvez cinco anos com um pouco de sorte você vai ter que repor as baterias mas você ainda vai ter uma margem de lucro então se se for bem dimensionado sim vale a pena usar sistema solar com bateria só que aqui tem aqui alguns detalhes importantes por exemplo o inversor que eu uso é um inversor de 1500 watts aproximadamente que é o suficiente para tudo o que eu preciso porque porque olha bem eu não uso o inversor para tudo eu uso inversor para as lâmpadas e os aparelhos eletrônicos da casa usa aparelhos mais pesados como aspirador de pó máquina de lavar cortador de grama furadeira essas coisas que exigem mais potência eu uso na rede da concessionária entendeu porque que não compensa ficar 100% fora da rede então dessa maneira eu não preciso de um inversor de 3.000 4.000 5.000 watts que vai me custar só o inversor algo em torno de 5.000 a 7.000 reais só o inversor um inversor pequeno de 1.500 watts resolve o meu problema tranquilamente que se for comprar um de onda modificada acha-se um aí na faixa de 500 até 600 reais então aí compensa você fazer um investimento para usar um sistema solar mesmo com o custo das baterias você vai gastar o mesmo que você gastaria pagando todo mês a conta da concessionária ok então a minha experiência prática se se você fizer um sistema bem dimensionado sim vale a pena usar sistema solar com baterias apesar do custo das baterias e olha que as minhas baterias não são de chumbo eu uso baterias baterias de lítio porque tem a questão da durabilidade pela minha experiência eu já me frustrei muito com bateria de chumbo para mim bateria de chumbo é lixo não vale a pena investir em bateria de chumbo ok que cada um tem a sua escolha você quer usar bateria de chumbo que é mais barata beleza para mim para mim não vale a pena eu prefiro pagar mais caro na bateria e comprar bateria de lítio porque com a bateria de lítio eu tenho certeza que ela vai durar realmente pelo menos quatro anos porque as minhas baterias duraram quatro anos agora que eu tô tendo que repor eu tinha seis módulos hoje eu tô trabalhando com três então preciso repor mais três se eu quiser manter a eficiência do meu sistema solar só que o problema é que agora as baterias estão mais caras do que quando eu comprei há quatro anos atrás 45 anos atrás mas enfim eu tô vendo como resolver isso e uma das maneiras que eu tô pensando em resolver isso é o meu sistema de montagem de bateria sem solda eu tô trabalhando nisso inclusive tem algumas novidades que eu tô que eu vou trazer em breve como aqui o espaçador de células feito impressora 3d e eu tô preparando o kit também para o conjunto de 30 células que falta é fazer a parte de metal ainda a parte de acrílico tá pronta falta a parte de metal mas isso eu vou mostrar em outro vídeo tem esse conjunto que eu tô montando aqui também que é para fazer uma espécie de case para as células de lítio mas isso fica para outro vídeo a questão é que para mim as baterias de lítio elas funcionam como um relógio eu sei que elas vão durar no mínimo quatro anos ok e na verdade e elas podem durar mais do que quatro anos sabe porque eu vou contar isso no próximo vídeo bom até mais mais por hora porque eu não quero deixar esse vídeo muito comprido assim que eu tiver um tempinho eu falo mais sobre o meu sistema solar e porque vale a pena fazer um sistema solar fora da rede usando baterias abraço e até a próxima